Olá, estamos nós mais uma vez gravando o nosso vídeo para o nosso canal guia dos perplexos hoje eu estou gravando esse vídeo para minha própria satisfação eu disse tudo o que eu queria dizer sobre o vídeo cristianismo, hashtag cristianismo mas ouvindo os meus próprios vídeos eu percebi que faltava um pouquinho para complementar a teoria toda do mistério do Cristo mistério escondido em Deus durante séculos, diz Paulo, revelado agora aos santos na luz, aos eleitos o Cristo em voz esperança da glória isto é a explicação central da obra de Jesus Cristo porque mostra que nenhum dos príncipes deste século a conheceu pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória o Cristo em nós esperança da glória quer dizer, quando nós somos gerados no útero materno o Espírito Santo gera a semelhança da geração de Jesus em Maria um embrião do Cristo em nós então o embrião humano é gerado por um homem e uma mulher, nossos pais e o embrião do Cristo é gerado pelo Espírito Santo porque não há Cristo sem homem e não há homem sem Cristo é isso que São Paulo quer dizer então assim como é impossível dizer Jesus separado do Cristo é impossível dizer o Cristo separado de Jesus e São Paulo explica isso indo muito além dizendo que cada um de nós é um homem Cristo Cristoantropon a palavra é essa que nós vamos explorar hoje faltou explorar mais esta palavra que é o mistério sublime do cristianismo que é a nossa transformação em Cristo como disse não há Cristo sem homem portanto em mim há o Cristo não há homem sem Cristo portanto o Cristo está em mim isto é claro e agora o que cabe a mim é desenvolver isto é tomar consciência por isso é necessário o anúncio o evangelho para eu tomar consciência disto e cabe a mim no tempo que Javé me deu que Deus me deu para a minha vida eu desenvolver isto é como Jesus Cristo disse na parábola quer dizer, São Paulo explica a parábola do semeador exit que seminate seminare sair um semeador a semear e aí a semente foi jogada nas pedras nos espinheiros, na areia e em terra fértil essa semente é que o Jesus Cristo está lançando naqueles que estão sendo gerados então uns não, a semente não medrou porque os espinheiros, nas pedras, na areia escaldante mas na terra fértil ele medrou então veja só, Jesus não explica isto ele fala apenas que o semeador é o filho do homem o agricultor é o pai e aquele que rouba a semente que impede a semente de crescer é o maligno, é o diabo São Paulo vai explicar isto portanto fazer um midrash dizendo que é o Cristo em nós a semeadura que Jesus Cristo faz é de lá de onde ele está pelo poder do Espírito Santo a mesma coisa ou similar ao que aconteceu em Maria quando ela concebeu pelo Espírito Santo então Jesus semeia na seara do agricultor que é o pai e assim não há homem que não tenha o Cristo a semente e não há semente que não esteja no homem então Cristo e homem são indissolúveis seja eu, seja você, seja qualquer pessoa só que Jesus Cristo é a plenitude do Cristo em Jesus o Cristo se desenvolveu até a plenitude por isso dele recebemos graça sobre graça porque nele Deus quis que habitasse a plenitude a graça em plenitude então todo mundo fala sobre futebol carnaval política mas as pessoas não falam sobre cirurgia bariátrica ninguém se reúne num boteco para falar sobre uma trepanação que seria tirar um ancoágulo do cérebro tem que serrar a calota craniana tirar e ver o coágulo lá dentro e tirar com um bisturi a laser tirar o coágulo vê se você vê essa conversa numa mesa de botequim ninguém fala por quê? porque se a pessoa falar sobre isso terá que provar que sabe que é capaz de fazer e nenhuma besta ninguém é idiota de se submeter a uma trepanação apenas porque alguém está falando numa mesa de cerveja mas futebol oh meu Deus do céu os técnicos melhores do mundo estão nas mesas de botequim discutindo qual seria o melhor time política ah não sei por que nós estamos nessa situação porque os que bebem cerveja os bebedores de cerveja que discutem nas mesas do bar tem toda a solução quais são os melhores políticos que vão conseguir a salvação do país né e escola de samba também então há temas religião todo mundo entende de religião mas quantos fizeram um bom curso de teologia? quantos? ah mas Paul Johnson escreveu um livro assim assim assado bem mas acontece que o livro que ele escreveu terá de estar de acordo com a escritura aqui eu tenho a escritura e não adianta teorizar fora da escritura porque olha só eu fiz aqui dobrei mais uma vez os papéis olha cada papelzinho dobrado desses necessitaria de um midrash ou seja de um comentário é impossível eu não conseguirei fazê-lo então eu dobrei só por obrigação então o autor da carta aos hebreus que no meu seminário do Beneditino foi dito que era São Paulo hoje não se sabe quem é né as 14 cartas atribuídas a Paulo e o evangelho de João são midrash explicações porque principalmente Paulo quando ele fez as cartas dele ou seja os midrash o cristianismo ainda era oral era transmitido né como o papel de Herápolis diz eu busco não nenhum escrito porque naquela época começaram a surgir também já os apócrifos e aqueles que falavam besteira que sempre há quem fale besteira e se eu procuro aquele que teve contato com algum apóstolo para me dizer o que é que ele ouviu isto é que nós temos que fazer né a tradição apostólica a transmissão da palavra de Jesus por isso ele designou os 12 apóstolos que quer dizer testemunhas oculares Paulo teve o privilégio de receber de Jesus Cristo a visão de toda a vida de Jesus ele diz foi elevado ao terceiro céu e lá vi coisas que não é lícito a língua humana dizer quer dizer ao terceiro céu ele saiu do corpo e em como nós chamamos hoje projeção astral ele viu fora do tempo Jesus fazendo tudo então ele foi testemunha ocular por isso ele se diz apóstolo logo ele tinha um conhecimento igual ao de Pedro ao de João ao de Mateus e de todos os outros que foram testemunhas oculares e isso ele foi provar em Jerusalém quando ele contou a história de Jesus diante de Pedro Tiago e João e eles disseram foi exatamente assim como é que você soube e aí ele disse como é que foi que ele soube Jesus se revelou a ele mostrando fora do tempo porque tudo aquilo já tinha passado como foi que ele fez e ele diz apóstolo Paulo apóstolo de Jesus Cristo como filho abortado fora do tempo mas ele tem orgulho de ser apóstolo porque ele viu ele é testemunha ocular então o que é que aconteceu Paulo era fariseu filho de fariseu discípulo de Gamaliel portanto que era da escola de Iléu que vem da Babilônia com Chamash e Abitalion é uma escola muito antiga de Kabbalah Kabbalah é a tradição oral a ideia segundo a Biblioteca Popular Judaica Biblioteca Judaica Popular a ideia é que Moisés recebeu no Monte Sinai duas tradições uma tradição que se chamava Shebaupé que era a tradição oral e uma tradição que se chamava Halachá Le Moché Messinai a tradição dada a Moisés no Sinai a Halachá Le Moché Messinai ele escreveu segundo está aqui está mais ou menos pelas páginas 20 e Halachá é deixa eu pego aqui está marcado está marcado com um papelzinho então Halachá Le Moché Messinai a lei entregue Moisés no Sinai e a Torá que é Shebaupé que também foi dada no Sinai ao mesmo tempo que a lei é escrita e reclama a mesma origem divina e consequente mesmo a mesma autoridade e força segundo essa tradição judaica não teremos nunca o entendimento da escritura judaica a Bíblia não teremos nunca o entendimento da Bíblia nós cristãos ou qualquer outro povo se não tivermos a tradição oral então o que é que eles fizeram a partir de chamar-se Abtalion na Babilônia e depois com Iléu e com os outros que vieram depois dele então eles foram eles pegaram a Tanakh que está aqui o judeu é de trás para frente né então aqui já mostrei a vocês uma vez vou mostrar de novo está aqui escrito é de lá para cá isso é um T Torá isso é um Ne Ne Bi isso não vale nada esse taco de beisebol é Ketuvim ou Ketubim então Tanakh é um acrônimo para indicar a lei o Pentateuco a Torá os Nebiim os profetas e os Ketuvim os escritos históricos então está aqui todo em hebraico totalmente em hebraico mas os judeus tinham a firme convicção de que se não tivermos a a a eles aqui facilitaram a nossa ignorância escrevendo o título do texto em latim Liber e Esaía o livro de Esaía e Eoshoá desculpa Liber e Eoshoá livro de Josué eles tinham a convicção que ler apenas isto a Tanakh não é suficiente porque nós aqui não está a tradição oral Moisés não escreveu a tradição oral Shebaupé então The Later Prophets os últimos profetas os profetas menores era necessário portanto que os judeus nos ajudassem a nós e aqueles que quisessem deles entender bem a Tanakh que eles nos ajudassem fazendo comentários ó Liber Nehemiah o livro de Emias e assim nós temos aqui tudo em hebraico mas o que é que eles fizeram? fizeram uma obra chamada Mishnah começando com chamar Shabitalion na Babilônia e passando e passando por Iléu e Chamai seus discípulos mais famosos chegando até Gamaliel na época de Jesus Cristo e dos apóstolos Paulo discípulo de Gamaliel vê seu mestre sendo destituído da chefia da chefia do Sinédrio porque ele não é radical ele diz que os apóstolos deixem eles pregarem porque veio um homem chamado Simão o Galileu e foi foi crucificado porque nada do que ele disse aconteceu ele não teve poder de convencer o povo nem as autoridades civis e religiosas então se essa doutrina que eles estão pregando é deles vai desaparecer como são 60 Messias e na época de Jesus havia 60 candidatos a Messias só ele deslanchou então o que é que eles faziam na Mishnah olha só eles pegavam o texto olha que coisa maravilhosa eles pegavam o texto que está aqui não sei se agora o texto é o que está por fora e faziam o comentário dentro ou vice-versa ou o texto estava dentro e eles faziam o comentário fora então isso é a Mishnah o comentário era a explicação do texto segundo a tradição oral Shebaupé que foi mantida em sigilo até Esdras que decidiu colocá-la por escrito mas isso é outra história então essa é a essência do judaísmo talmúdico tanto escreveram tanto escreveram que terminaram fazendo um livro volumoso chamado Talmud eu tenho aqui por exemplo um comentarista o livro está em aqui está bem bem apagadinho mas eu acho que vocês conseguem ver isso aqui é um T isso aqui é um N isso aqui é um K final porque tem o K medial e o K final são diferentes então Tanak está vendo Tanak é o nome que os judeus dão a sua bíblia aos originais da sua bíblia isto é Tanak escrita nós sabemos nós sabemos que por cinco autores diferentes mas os judeus juram que é Moisés então aqui o escritor vai fazer a interpretação dos profetas para orientar os pecadores involuntários que é o que está escrito aqui e eu traduzi para vocês saberem porque esse está todo em hebraico então vou repetir viu interpretação dos profetas para orientar os pecadores involuntários então isso aqui é uma Mishnah alguém que eu não sei quem é porque está todo em hebraico está escrito aqui tratado da Mishnah Torá aqui está escrito Torá Nebiim e aqui de novo Vketubim de novo Tanak Te Ne K é tratado da Mishnah então muitos fizeram isto muitos fizeram isto ele vai começar com Bereshit o primeiro livro da Bíblia Bereshit o primeiro livro da Bíblia aqui ele dá os capítulos Gênesis Revelação e comentários aqui está Gênesis Bereshit o Gênesis já está aqui no fim revelação e comentários do Gênesis então seria assim que nós leríamos né e aqui finalmente ele começa de novo Bereshit vocês veem que não tem nada a ver com o Sefer Bereshit se vocês prestarem atenção aqui ele coloca Aleph esse Aleph é o número um e a primeira palavra que tem aqui tem um Aleph um Iode e um Nune final agora deixa eu pegar o Sefer Bereshit original e mostrar a vocês como é que começa não são com aquelas letras só para vocês terem certeza que ali não é o Sefer Bereshit original olha só aqui na Tanakh original eu tenho o Gênesis original e a primeira letra é um B ó tá vendo Gênesis Bereshit Caput 1 então Aleph a mesma coisa a primeira letra aqui é é um B Bereshit Bará Elohim Et Hashamain Vete Haeretz então B R a mesma coisa que está aqui em cima Bereshit então o texto da Tanakh não é o que está aqui no Midrash se nós olharmos nós que somos ignorantes olharmos o texto aqui que é de um comentarista que está inserindo o Shebaupé a tradição para que o leitor possa compreender os pecadores involuntários possam compreender então ele coloca aqui o número do capítulo Bereshit capítulo 1 e aqui nós não temos a palavra Bereshit que é a primeira palavra que começa o texto do Shefer Bereshit do Gênesis não temos o texto aqui é outro então é uma explicação e assim ele vai explicar né imagina o trabalho que esse homem teve olha a grossura desse livro é a mesma grossura do Tanakh e ele aqui coloca Tanakh quer dizer é a mesma grossura praticamente então vários desses livros que são chamados Mishnah comentários Midrash aliás comentários Mishnah quer dizer repetição porque eles repetiam ensinavam pela repetição pela repetição pela repetição de tanto repetir a pessoa terminava memorizando porque a maioria da população hebraica era analfabeta então eles aprendiam pela repetição por isso Esdras fundou a Mishnah mas antes da Mishnah como diz aqui o Bernard Casper já havia o Midrash porque a tradição oral remonta a Abraão e Abraão recebeu a revelação de Deus então sempre houve os Midrash quer dizer os comentários as dificuldades que a palavra de Deus apresenta ó aqui número 1 e aqui está as letras Samuel o profeta Samuel ele aqui vai comentar o profeta Samuel vamos adiante ou para trás ou para frente estou pegando aqui o acaso para vocês verem como eles se preocupavam com a compreensão é aqui nós temos Shemot é como eles chamam o êxodo êxodo para nós é êxodo para eles aqui é um X aqui um M aqui um O sem o ping é U e aqui um T Shemot o êxodo ele vai comentar o êxodo aqui e esses comentários é que se chamam Midrash eu não sei se o plural é Midrashim ou Midrayot porque o plural das palavras em hebraico se faz com OT no final o sufixo OT quando a palavra é feminina e se faz com o sufixo IM quando ela é masculina por exemplo Má é água em hebraico águas é Maim e a palavra céu que é derivado de água é Chamaim os céus no plural água simplesmente é Má então aqui está escrito Devarim D ou B porque eles como portugueses alternam o B com o V V Devarim e Meme final Meme final porque o meme final também é diferente do meme medial Devarim é o deuteronômio para nós e assim vai em sequência ora o que é que aconteceu de maneira semelhante o apóstolo Paulo que pertencia a essa escola acostumado ele era discípulo de Gamaliel que era discípulo da escola de Iléu que era discípulo de Chamash e Abtalion que foi quem foram mais famosos na Babilônia e criaram esse hábito de cada rabino que era famoso fazer o seu comentário a sua explicação porque a a Bíblia é um livro muito difícil embora todo mundo ache que entende a Bíblia é então para Paulo aquilo que nós chamamos as cartas paulinas que quando eu estava no seminário de São Bento esta carta era incluída a carta aos hebreus depois percebeu-se que o estilo é muito diferente eu lembro que eu decorei que tinha Paulo teria escrito 14 cartas posteriormente as ciências Jonathan aí está com a bola foram provando que o estilo paulino através de computação da crítica textual do idioleto de Paulo e de outras coisas sempre ele começa assim Paulo apóstolo de Jesus Cristo aos que estão em Corinto Tessalônica e tal então e a carta aos hebreus não tem esse começo isso já mostra que ela não é uma epístola de Paulo então nós temos Paulo Colossenses é uma das cartas que nós temos certezas que é de Paulo e então o que é que Paulo faz olha só antes dos evangelhos serem escritos quando ainda só havia a tradição oral ele apresenta Jesus na sua carta aos Tessalonicenses dizendo isto ele é portanto na nossa linguagem mística um um dos autores da gnose do cristianismo a carta aos hebreus São João e as cartas paulinas primado de Cristo ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda criatura porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra bereshit quer dizer em reshite dentro de reshite Paulo explica isso aqui a maioria das pessoas e dos tradutores que leem a bíblia entendem no princípio como sendo no início quando começou tudo né no princípio do tempo não havia tempo ainda porque o mundo não tinha sido criado então veja Paulo fazendo aqui o midrash o comentário ao gênesis é bereshit que é cabeça mente ele diz nele portanto dentro da mente do Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis já diz que ele é Deus porque no credo os apóstolos deixaram creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e de todas as coisas as visíveis e as invisíveis e aqui Paulo diz que é ele a imagem do Deus invisível o Criador dos céus e da terra das coisas visíveis e das invisíveis que foram criadas nele por ele né e por ele com ele né por Cristo com Cristo e em Cristo por ele com ele e nele olha só ele está comentando aqui o Sefer Bereshit não está comentando nem os evangelhos mas está dizendo que a expressão Bereshit é Em Reshit dentro de Reshit nele não é tempo no princípio do tempo né quando começou no começo não aqui a ideia é dentro de e ele explica com o no nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra está vendo nele nele não é o princípio no sentido de o começo mas é a mater prima a matéria prima a substância inicial portanto a mente do Cristo a substância divina na qual trono soberanias principados autoridades tudo foi criado por ele e para ele ele existe antes de tudo e tudo nele subsiste ele é a cabeça da igreja Reshit aqui agora está a palavra está vendo que é o seu corpo ele é o princípio agora ele usa a palavra enarque que está na grega na septuaginta está vendo que já existia ele usa a palavra Reshit que está na hebraica e usa a palavra arque que está na septuaginta ele é a cabeça da igreja ele é o princípio o primogênito dos mortos tendo em tudo a primazia pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres os da terra e os dos céus realizando a paz no sangue da sua cruz então veja ele misturou aqui o Seferbereshit o Gênesis que para os rabinos judeus era claro que Reshit é mente porque Reshit é cabeça em hebraico a palavra cabeça é Reshit e o Gênesis começa com a palavra Reshit que é um derivado de cabeça mais a sua abstrato a mente aquilo que a cabeça produz o pensamento o logos o verbo o verbo não é a palavra falada é a palavra no pensamento de Deus é Jesus portanto Yeshua Reshit ele usa a palavra Reshit usado por Gamaliel Shamash Abtalion Eleo Rabi Eleazar e outros então ele usa a palavra Reshit cabeça da igreja e usa a palavra Arke Enarke que é a tradução do 70 então ele usa o 70 a primeira palavra do Seferbereshit ou seja do Gênesis como está no 70 Arke e ele usa a palavra Reshit que está no hebraico que é Reshit está vendo então dizer que Paulo fundou a igreja cristã é o maior dos absurdos ele simplesmente pegou a tradição oral e como ele tinha essa tradição oral já que ele pertencia a escola rabínica fundada por Esdras que como eu disse vem desde a Babilônia com Shamash Abtalion e Léo e os discípulos de Léo e até Gamaliel que é o discípulo dele ele obedecendo ao postulado dos rabinos dessa escola os escribas ele pega essa tradição oral rabínica que ele conhece Shebaupé e vai fundir com a tradição oral do cristianismo que ele conhece porque Jesus deu a ele o privilégio de ver conheço um homem diz ele não sei em que carta que foi elevado em espírito até o terceiro céu onde viu coisas que não é lícita a língua humana pronunciar foi ele Jesus o levou em espírito até fora do tempo e mostrou toda a sua vida por isso ele diz eu sou apóstolo testemunha ocular apóstolo quer dizer testemunha então meus amigos o trabalho dele foi muito belo aí ele também termina sempre com a saudação final a filipense aqui ele diz saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saúdam todos os santos vos saúdo especialmente os da casa do imperador quer dizer aqui já havia convertidos da casa imperial graças a santa Helena a graça do senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito com santa Helena não porque ela foi uma das três depois então ele tem o encerramento e ele tem o início que são característicos Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo que estava ao lado dele aos santos que estão em Colossos e fiéis em Cristo a voz graça e paz da parte de Deus nosso Pai então ele tem um modo de começar e um modo de encerrar mas essas cartas não constituem a fundação do cristianismo são midrash são comentários são a primeira notícia que as pessoas vão ter de Jesus Cristo porque ele precede os evangelhos e ele vai dizer uma coisa maravilhosa ele vai definir aquilo que Jesus Cristo sentiu e deixou que é tão fácil a essência do cristianismo é o amor a essência do cristianismo é o amor não a essência do cristianismo não é o amor porque nós não conhecemos o amor a essência do cristianismo é a nossa transformação em Jesus Cristo o Cristo Antropon esta é a essência do cristianismo a pequena semente que o semeador saiu a semear exit qui seminat seminare saiu um semeador a semear então esta semente que está em nós o Cristo em vós diz Paulo esperança da glória esta semente tem que ser tem que brotar tem que frutificar tem de crescer até que nós nos tornemos Jesus Cristo ou o mais próximo possível dele segundo a tradição católica São Francisco de Assis foi o mais próximo dos santos posteriores a geração apostólica mas Paulo diz portanto não sou eu mais que vivo mas o Cristo em mim o Cristo aí sim olha só o Cristo em mim Paulo Cristo não há Cristo sem homem não há homem sem Cristo a questão é se o homem quer desenvolver a semente do Cristo como Pedro disse os judeus se orgulham de terem nascido do sêmen de Abraão mas nós meus irmãos não somos formados de uma semente corruptível o esperma mas de uma semente incorruptível a palavra de Deus então a palavra é o verbo o verbo é Jesus Cristo então é Jesus Cristo que semeia a palavra e a semeadura é a humanidade de todos os séculos então Paulo Cristo por isso não sou mais eu que vivo o homem Paulo mas o Cristo vive em mim agora ele pode dizer Cristo separado porque ele é o homem ao qual o Cristo está ligado e estou pregado na cruz com Cristo então Paulo Cristo está pregado na cruz com Jesus Cristo não há Cristo sem homem Paulo Cristo Jesus Cristo mas é ele que vive o Cristo que está em Paulo que também está pregado na cruz com Cristo que não é necessariamente está pregado na cruz mas sofrermos os nossos as nossas tribulações do dia a dia né e ficava difícil para os cristãos não 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 ter essas midrash como eu já disse a vocês ninguém teria a estupidez de dizer aqui nós temos 12 volumes da suma teológica de São Tomás de Aquino são o resumo de toda a teologia católica até o século 12 ninguém vai dizer que São Tomás de Aquino fundou a igreja católica porque ele escreveu 12 livros que fazem a explicação portanto é um midrash esse é o primeiro dos 12 que estão ali na minha estante dessa mesma cor se eu sair da frente deles ali está no meu ombro em cima do meu ombro isso é um midrash comentário explicando o que é está vendo se a ciência de Deus é discursiva se Deus conhece o mal e vai por aí ele vai discutindo aquilo da unidade divina são midrash são comentários aquilo que a fé ensinou até o século 12 e nenhum idiota vai dizer que este livro que se chama Sefer Hazor Zohar escrito no século na idade média até o século 15 no máximo não se sabe por quem mas existe a possibilidade de que foi um judeu espanhol ninguém vai dizer que o Zohar fundou o judaísmo embora os 23 volumes olha esse é o 23 é o último são 23 volumes midrash midrashim ou midrayot não sei agora se deve o plural é com ot seria a palavra feminina é a palavra shem nome no plural é shemot palavras acrescenta ot e como eu disse a palavra ma água o plural é maim então dependendo se é feminina ou masculina o sufixo que se faz no plural é esse então ninguém vai dizer que o Sefer Hazor fundou o judaísmo não o judaísmo vem de Abraão Abraão é o fundador do judaísmo o pai dos crentes e nele se radicam o judaísmo o cristianismo e o islamismo Moisés codificou mas não fundou é o codificador e segundo o autor judeu Shebao Pé é o livro que ele escreveu o Sefer Bereshit a lei entregue a Moisés no Sinai por escrito é Halashal e Moshe e Sinai é essa que nós temos aqui no Tanakh mas existe a Torá Shebao Pé que é a lei oral e é justamente essa lei oral que através da Mishnah dos comentários foi se passando de geração em geração colocando aqui e ali como eu mostrei a vocês o texto oral que também é chamado Cabalo Cabalá está vendo de tal maneira que a página ficava assim né o texto é uma parte e o comentário é outra parte o Midrash é outra parte então o conjunto desses Midrash foi chamado de Mishnah porque eles repetiam 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 e faziam a pessoa o judeu ignorante analfabeto para aprender e aqui nós temos um Midrash de alguém que foi gigantesco eu não sei o nome dele mas aqui está Te Ne Tanak que é como os judeus chamam o seu livro sagrado mas nós já mostramos que a Tanak aqui está sendo explicada né é esta daqui com as inserções que o autor deste livro faz para a orientação dos pecadores involuntários e provamos que não começa com a palavra Bereshit o Sefer Bereshit né que aqui Sefer Bereshit um não começa com a palavra Bereshit enquanto que no original da Tanak a primeira palavra Bereshit depois vem Bará Elohim não é o mesmo isso aqui é um comentário é um midrash para esclarecer as pessoas que não sabem não sabem ficam confusas tão confusas o mais famoso é é explicador né da Tanak que foi Moses Ben Maimonides né que a quem nós dedicamos esse canal né Guia dos Perplexos é o livro mais famoso então então vamos nos fixar agora nesse finalzinho do vídeo no importante então não nascemos de uma semente incorruptível o espermatozoide de Abraão como os judeus fariseus saduceus e escribas se orgulhavam de dizer não de uma semente corruptível porque o espermatozoide se jogado no chão ele depois desaparece mas de uma semente incorruptível a palavra de Deus o verbo o pensamento de Deus reschit olha que coisa linda Pedro está dizendo não adianta ser chamados filhos de Abraão como Jesus Cristo diz vós dizeis somos filhos de Abraão se sois filhos de Abraão fazeis as obras de Abraão mas vós fazeis as obras do diabo portanto o diabo é vosso pai Abraão viu minha face e se alegrou e o autor da carta aos hebreus mostra que Jesus Cristo substituiu com as bem-aventuranças o código do sinais então o que é que eu devo fazer para fazer brotar esta semente do verbo em mim primeiro disse Jesus ao jovem rico que seria o apóstolo Marcos possivelmente que veio dizer mestre que devo fazer para herdar a vida ele disse já leste na lei de Moisés segue todos os mandamentos então primeiro estamos obrigados a seguir os mandamentos então os mandamentos não caducaram temos de começar por ali ah não é o amor é o amor uma ova nós não conhecemos o que é o amor nós conhecemos o que é o afeto o que afeta a minha neta queridíssima os meus filhos me afeta então o afeto é o que nós conhecemos o amor Paulo descreve aqui em uma das acorintos segundo acorintos ele descreve o que é o amor é uma descrição lindíssima que o Renato Russo fez numa música dele né é e ninguém consegue fazer cumprir aquilo ali porque o amor é na verdade algo inacessível ao ser humano portanto nós teremos que partir do princípio como Dom de Lomora me ensinou primeira corintios ou segunda corintios que devemos ter consciência antes de tudo de que o Cristo está sempre unido a um homem e um homem terá sempre em si o Cristo essa é a esse é o midrash da parábola do semeador que Jesus Cristo disse que explicou mas na verdade não explicou coisa nenhuma não é então se tivesse explicado então não seria não teria ficado assim né então nós temos afeto pelas pessoas que estão próximas de nós de quem nós gostamos mas vamos ver ah meu Deus do céu os dons do Espírito Santo tá vendo ó o Paulo já mostra que a propósito do dono do Espírito Santo não quero que estejais na ignorância por isso eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diga Jesus seja maldito ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor a não ser no Espírito Santo porque o Espírito é o mesmo embora haja diversidade de ministérios mas o Senhor é o mesmo a uns dá a mensagem da sabedoria a outro a palavra da ciência a outro o Espírito da fé a outro o mesmo Espírito consegue o dom da cura e a mim pobre pecador ele deu o dom do discernimento eu consigo ler eu já li a cabala eu também estudei cabala porque a igreja católica católica anatematizou a cabala como se fosse maldita sem a cabala é impossível como a doutrina que está explicada aqui sem as duas eu não consigo entender então olha o que é o amor aspirai aos dons do alto aliás passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos se eu não tivesse amor seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine ainda que eu tivesse o dom da profecia o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes se eu não tivesse amor eu nada seria ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos entregasse meu corpo a chamas se não tivesse amor isso de nada me adiantaria o amor é paciente é prestativo não é invejoso não ostenta não se incha de orgulho nada faz de inconveniente meu Deus isso é inacessível isso é impossível ao homem nada faz de inconveniente não procura o seu próprio interesse não se irrita não guarda rancor não se alegra com a injustiça mas se regoziza com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais passará quantas profecias desaparecerão quantas línguas cessarão quanto a ciência também desaparecerá pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia mas quando vier a perfeição isto é o amor o que é limitado desaparecerá é o Cristo em nós esperança da glória então como seria difícil né Paulo está cristificado ama e nós nos afeiçoamos uns aos outros então o que ele diz ali não é fundar o cristianismo ele se cristificou recebeu a semente a semente brotou e deu fruto e ele se tornou um Cristo por isso ele se sentiu na obrigação de pregar o evangelho do qual ele foi testemunha lá nos evos né nos aions fora do tempo e do espaço um midrash simplesmente isso como a suma teológica de São Tomás de Aquino é um comentário a toda a doutrina católica como este midrash de um autor que eu não sei quem é que é feito para os pecadores involuntários desculpem porque haverá uma única coisa que nós não conseguiremos desenvolver mesmo desenvolvendo a semente de Cristo até chegar a Paulo ou a Francisco de Assis Jesus disse no evangelho assim como o pai tem em si a vida deu ao filho terá vida igualmente eu a dou a quem eu quiser e eu a tomo quando eu quiser este foi o mandamento que o pai me deu mas deu só a ele então nós seremos ressuscitados por ele ele nos dará de volta a vida este poder não foi dado a nenhum homem mesmo que desenvolva o Cristo ou o Antropom ao máximo como fez Paulo como fizeram os apóstolos como fez Francisco de Assis o poder sobre a vida ele é a vida nele está a vida e a vida e a luz dos homens e a luz brilha nas trevas só ele e o autor da carta aos hebreus acho que é ele ou é Paulo que são os dois gnósticos junto com João diz Jesus de natureza divina não se apegou ciumentamente a sua igualdade com Deus mas humilhou-se tornando-se escravo homem e aprendeu a ser obediente obedecendo até a morte e morte ignominiosa de cruz agora vem o que interessa por isto Deus o exaltou enormemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome agora eu devo dizer a vocês que para os antigos nome é nome nome quer dizer poder o nome é o nome então Baal quer dizer senhor quer dizer dono de tudo então o deus Baal que tem o nome senhor quer dizer o dono de tudo né Iexu quer dizer salvador e é errado dizer Iexua ou Iexuá que é o nome de Josué que quer dizer Javé salva Javé é subalterno a Jesus Jesus criou Javé o anjo disse é só ler o evangelho que você vai ver ele disse para os pastores nasceu-vos um salvador na cidade de Davi que é o Cristo senhor um salvador então ele não salva através de Javé que é um anjo poderoso ele salva porque ele tem em si por isso Deus lhe deu vou dizer agora o nome o poder que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu na terra e nos abismos e toda a língua proclame Jesus Cristo e Adonai para a glória de Deus Pai o nome ter a vida em si assim como o Pai tem a vida deu ao Filho ter a vida em si e aquele que crê em mim eu ressuscitarei no último dia e ele ressuscitou porque ele tinha a vida em si eu a dou e a tomo de volta esse é o nome que o Pai me deu o nome que está acima de todo nome o poder que está acima de todo poder ter a vida em si o domínio sobre a vida a morte portanto será o último inimigo que nós ao nos transformarmos em Cristo ou Antropos teremos que esperar que Jesus nos conceda o galardão a coroa de glória que é este nome que foi dado somente a ele e somente Deus a Trindade Santíssima tem o nome que está acima de qualquer nome para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre é um poder que ninguém tem mesmo aqueles que desenvolvem a sementinha até se tornarem o Cristo Antropom não tem esse nome não tem esse poder poderá fazer todas as obras do Cristo milagres profecias né ser martirizado como diz Paulo entregar o corpo a chama distribuir os bens curas mas esse não esse é dele exclusivo por isso ele é o unigênito de Deus meus irmãos então não sejamos meros ouvintes da palavra sejamos praticantes da palavra consciente de que o Cristo está em nós esperança da glória como disse Paulo deixemos dessa tolice um dizem que foi Constantino outro dizem que foi Paulo e Jonathan Matias o colega professor queridíssimo fazendo a origem da igreja católica historicamente seguindo a linguagem acadêmica e os documentos históricos prova que no mínimo foram os apóstolos mas os apóstolos já eram uma comunidade e o que é que é a igreja a igreja é uma comunidade Jesus era o líder e os apóstolos eram a assembleia já temos aí a igreja então diz Irineu de León onde está Jesus aí está a igreja onde está a igreja aí está Jesus porque tem vários crestos é assim que papo chama meus amigos meus irmãos eu espero que eu tenha ajudado e fiz isso para meu próprio deleite para terminar porque os dois vídeos anteriores não diziam isso tornar-se o cristoantropom o homem cristificado que é a meta do cristianismo mas bem-aventuranças são apenas a contraposição à lei do Sinai Moisés disse isso Javé que é um Deus menor disse isto mas eu vos digo isto então Javé disse não matarás mas eu nas bem-aventuranças vos digo bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus jamais matarão bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra jamais matarão olha é a contraposição a lei do Sinai dada pelo próprio Deus com todo o amor mas é apenas mais uma etapa primeiros mandamentos depois as bem-aventuranças depois então o espírito em vós porque ignorais meus irmãos que o espírito de Deus habita em vós a semente não entristeçais o espírito de Deus então façamos as obras do espírito não nos conformemos com o mundo porque o mundo odeia o espírito e as obras da carne todas elas são cobiça avareza egoísmo ostentação assim terminamos esse vídeo que eu fiz para minha própria satisfação que eu acho que completa os dois anteriores que fiz em relação ao vídeo do professor admiradíssimo Leandro Karnal e assim eu acho que agora temos uma síntese mais ou menos completa do que é o cristianismo até a próxima deem seu like não se esqueça é importante inscrevam-se no canal e até a próxima se Deus quiser até a próxima